Que colchão, que rabão, baita baita cabelão Faixa rosa, cobiçada, raranhada, azul e som Várias posições, bandeira que aprendeu lá no passado Sete anos enganado, terminou com o namorado Quem diria, só prazer te conhecer num belo dia Tá hoje pra ti, fica com o lar da minha roupa Fazer comigo várias coisas, vamo no carro Ela é espetacular, é mulher, vamo no carro Fazer comigo várias coisas, vamo no carro Ela é espetacular, é mulher, vamo no carro Ela é espetacular, é mulher, vamo no carro Ela é espetacular, é mulher, vamo no carro Fazer comigo várias coisas, vamo no carro MT produziu, mais uma que explodiu MT cachorro, gigogó e o bebê Que vem, que vem, que vem, que vem, vem assim Que colchão, que rabão, baita, baita cabelão Faixa rosa, cofiçada, rainha da locução Várias posições, maneira que aprendeu lá no passado Sete anos, enganada, terminou com o namorado Quem diria, só pra ver se conhecer um belo dia Pra hoje pra ti Ela é espetacular, é mulher com o assunto Pra fazer comigo, ver as boas e só pra lutar Ela é espetacular, é mulher com o assunto Pra fazer comigo, ver as boas e só pra lutar Ela é espetacular, é mulher com o assunto Pra fazer comigo, ver as boas e só pra lutar Ela é espetacular, é mulher com o assunto Pra fazer comigo, ver as boas e só pra lutar E aí, Bob e Fantasminha? Alô, Torre V.S. E o Zinaldo C.P.S. Estoura o golinho aí Chegou o golinho, bebê MT cachorro